Fala galera, beleza? Rodrigo Naira trazendo mais um vídeo para o canal. A pedidos ao vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz para entrar em contato com o atendimento da Gameloft para solicitar que fizessem a transferência do meu progresso do Android para o Windows. Lembrando que essa transferência não tem como fazer sozinho porque se tratar de sistemas operacionais diferentes. É necessário então entrar em contato com o atendimento. Depois que você enviar a mensagem pode ser que eles não respondam de imediato e caso não responda você envia outra mensagem e aguarda. Então vamos lá, primeiramente você vai precisar abrir o site do atendimento. Pode ser pelo próprio jogo Envia Opções e Atendimento ao Cliente ou você pode abrir pelo navegador. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem for abrir pelo navegador. Eu vou usar o navegador. Tá aqui, eu entro no site. Vai descer até o jogo. Daí vai abrir essa outra página. Você vai descer e vai clicar em não achei uma resposta para a minha dúvida. Depois clica em fale conosco. Agora aqui você vai colocar o seu nome. Seu e-mail Seu e-mail O nome do país já estão preenchidos. Em problemas seleciona progresso barra itens perdidos. Em problemas secundários você vai selecionar outros. Agora você coloca a fabricante do seu celular e o modelo. Nome de usuário é opcional. Coloca a data aí que ocorreu o problema. A versão do jogo também é opcional. Feito isso, agora você precisa escrever uma mensagem. Informe aí que você trocou desse sistema operacional e gostaria de continuar com o seu jogo nesse novo aparelho. Mas que para isso você precisa que faça uma transferência do seu progresso. Escreve aí como você achar melhor. Para quem não sabe o que escrever eu vou deixar uma mensagem semelhante a que eu mandei. Aí você pode copiar ou ter alguma ideia aí de como escrever. Depois disso você vai clicar em continuar. Vai abrir essa outra página. Nessa parte repare que seu e-mail ainda não foi enviado. Você vai descer e vai clicar em meu problema não estava listado. Daí sua mensagem será enviada. É só aguardar a resposta do suporte. Então tenha um pouquinho de paciência. No meu caso responderam em 5 dias mais ou menos. E alguns dias depois meu problema estava completamente resolvido. Então foi dessa maneira que eu consegui entrar em contato com a Gameloft. Para que fizessem a transferência do meu progresso. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários que eu vou procurar ajudar. Espero que você consiga fazer a transferência da sua conta o mais rápido possível. Boa sorte. Bom jogo. Valeu! Boa sorte. E aí E aí